Quatro pessoas foram presas durante uma operação policial no bairro Turmalina, em Governador Valadares. Drogas, armas e munições foram apreendidas em uma casa apontada pela polícia como ponto de distribuição de drogas. Roberto Tomás está aqui, conta os detalhes pra gente, Tomás, dessa ocorrência. Bonico, essa participação da comunidade, também através do Disque Denúncia 181, ajudou a polícia a obter informações privilegiadas de um local em que ocorria o intenso tráfico de drogas, segundo o que foi anunciado. A polícia montou uma operação e junto com o tático móvel foram até o endereço e sim, descobriram quatro pessoas que foram presas já naquele momento e dentro da casa essa quantidade enorme de drogas, segundo o boletim de ocorrência, maconha. Também duas armas de fogo, uma calibre .38 e uma .22 foram apreendidas no local, um radiocomunicador, balança de precisão e também celulares que, segundo a polícia, acredita-se que eram usados como moeda de troca. A pessoa furta ou rouba o aparelho celular, chega lá e troca em uma porção de droga. Então a polícia apreendeu todo esse material e encaminhou os quatro presos e também o material apreendido para a delegacia de governador Valadares para outros apontamentos da polícia judiciária, Nico. É, ô Tomás, outros apontamentos para a polícia judiciária, que é responsável pela investigação, né? A polícia civil e a polícia federal são as polícias judiciárias no âmbito das suas competências.